Segundo Tornado Fértica Com a maior potência hidráulica do Brasil F-250 Suprema E carros convidados E nas mixagens tem o DJ da galera DJ Ezequias Productions É sábado dia 10 de dezembro Segundo Tornado Fértica Em Carolina Você não pode perder esta mega balada Não vou chorar Não vou chorar Segundo Tornado Fértica Não vou chorar Eu não vou chorar Jamais Se não estiver aqui Sou seu amor Então por que não estás aqui Mas não vou chorar O tanto que eu já sofri E a saudade no olhar Coração bate por ti Então eu choro Choro pelo nosso amor Jamais E a saudade Saudade do teu amor Não vou chorar Mais Não vou chorar Oh Não vou chorar Mais Não vou chorar Oh Não vou chorar Não vou chorar Agora você chora Agora você chora Porque está longe de mim Eu não te falei Que ia ser assim É forte nosso amor E assim não vai ficar E pensar em nós dois Já começo a chorar Lágrimas que caem Lágrimas que caem Percorrem o meu rosto Param em minha boca A procura de consolo Eu quero é te ver E não vou aguentar Pois o quanto ver você Vou começar a chorar Começar a chorar Então eu choro Choro pelo nosso amor Jamais E a saudade Saudade do teu amor Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Oh Não vou chorar Mais Não vou chorar Oh Não vou chorar Você é o meu amor, você é o meu amor, você é o meu amor, você é o meu amor Dia 10 de dezembro na área de Lazer Chuca Parreão Com a maior potência hidráulica do Brasil F-250 Suprema e carros convidados Não vou chorar Mais não vou chorar Não vou chorar Mais não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar